A CIDADE NO BRASIL 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 Está bom o cabelo lá, não é por isso? Não é por isso, não é? Ah... Desse lado, continuo a mexer Mais acima, mais acima Já está melhor Quer dizer, não, não está melhor Espera aí Está? Agora sim Um, dois, três Um, dois, três A CIDADE NO BRASIL E hoje Espera, começa do início Agora Esta parte vai para os bloopers Do meu espelho E é muito estranho, tanto que eu me atraso Eu faço isto À escapa Primeiro dói Não é dói, dói, dói mesmo não Tipo, fica dorido Eu acho que mais relaxante que isto São mesmo os cafunés Da minha prima Adriana Não é Adriana? Não, mas é uma ocasião muito estranha Eu costumo fazer muito, pessoalmente Carrega aqui Carrega o meu café Ok? Ok?